Isso, com 17 meses de mandato, que vou completar agora no final do mês de maio, eu sei o que passei no início, no primeiro dia, quando registrei em cartório que não aceitaria dentro do meu bolso nenhum centavo do seu dinheiro público. A maioria de meus colegas quase que me execrou, para não dizer, quase que me agrediu. E quem que abriu mão? Ninguém, não em Goiânia, em lugar nenhum do Brasil. São jatinhos particulares, passagens aéreas, que inclusive tem, infelizmente, a mancha de uma goiana, a senadora Lúcia Vânia, que segundo o jornal O Globo e a revista...